como é que era formada essa matéria, etc. E nós vimos alguns pareceres filosóficos. Nós vimos o princípio de Dalton, aliás, nós vimos o princípio de Platão e o princípio de Aristóteles, como que eles encaravam essa questão da matéria. E nós vimos também a questão aventada por Aristóteles, que, na verdade, havia quatro elementos que compunham diretamente essa matéria. Então, tanto Platão quanto Aristóteles defendiam que a matéria era formada por quatro elementos, terra, fogo, ar e água, e que, na época deles, já havia pensadores que já contestavam esse parecer. Então, alguns pensadores contestavam esses pareceres, dizendo que a terra, na verdade, aliás, a matéria podia ser fragmentada em porções menores. E desses pensadores nós temos aqui o Leucipo e o Demócrito, que nós vimos. Então, já eles, lá no início, lá nos anos 400 a.C., eles já contestaram essa ideia aristotélica. Mas, como nós vimos, quem vendia livro, entre aspas, na época, né, quem era mais famoso nas bibliotecas da época, era Platão e Aristóteles, e, dessa forma, todo o pensamento nosso da igreja, inclusive da igreja cristã inicial, da igreja católica, é muito focado no pensamento de Aristóteles. Então, a igreja tinha, como verdade absoluta, aquilo que Aristóteles pensava. Isso prejudicou demais a ciência, porque, nesse quesito, ele estava bastante errado, né? Aí nós vamos ter, então, continuando a aula anterior, nós vamos ter aqui o princípio do atomismo. Quando que começa a surgir essa questão aí na área de exatas, para discutir essa questão do atomismo mesmo, tá? Quando que começa? E qual que é o pontapé inicial para os estudos acerca da estrutura atômica, para a gente entrar na próxima aula nossa, que vai falar sobre os modelos de átomos a partir do início do século XIX, em 1803, com John Dalton. Ele faz a proposta da bola de Bilière, né, uma estrutura maciça, depois vem o átomo do J.J. Thomson, depois o átomo de Rutenfort, depois de Rutenfort Bohr, e os Bohr e Rutenfort, e o átomo atual, como é que é o nosso átomo atual? Então, a gente vai ter a forma para nós aí estabelecermos os modelos, para a gente ter uma comparação, como funcionam esses modelos de átomo. E para vocês já terem uma ideia, essa projeção que eu estou usando aqui, é aquela projeção da semana... Deixa eu colocar aqui, tem alguém querendo entrar, né? É aquela projeção da semana passada, tá? Então, naquela semana passada, vocês tinham esse material já, então é o mesmo material, não mudou absolutamente nada. Vocês podem aí continuar nesse material. Coloquei alguns exercícios para vocês, é bom que vocês façam os exercícios em casa, depois eu vou fazer um ou outro com vocês aí, que vocês tiverem mais dúvidas, tá? Ao longo das aulas a gente faz esses exercícios, tanto de natureza corpuscular, quanto da aula de hoje, que começa a falar, então, sobre o atomismo mesmo em si, e os modelos atômicos. Então, vamos começar aqui, ainda terminando aquela parte que eu passei na semana passada, falando do atomismo. Qual que é o grande problema do atomismo, pessoal? O atomismo, o problema é o seguinte. A questão é que não dá para se enxergar o átomo. O átomo é aquilo que nós sabemos que ele existe, mas não tem como a gente fotografar. Então, são partículas muito pequenas. Então, não dá para a gente fotografar, Zé? Não, não dá para a gente fotografar, devido ao tamanho dessas partículas. Então, o que se faz, então, com relação a essa questão do atomismo? Muito simples. O que seria o átomo hoje? Mas dá para a gente provar que essas partículas realmente existem? Dá para provar, tranquilamente, sem nenhum problema, sem nenhum constrangimento, tá? Agora, o problema, só para você entender, se você pegasse isso aqui, imaginasse que esse mouse aqui fosse uma caixinha, só para ficar claro para você, se você tem uma caixa aqui, né, uma caixa vazia, se eu colocar um, sei lá, se eu colocar uma bola de gude dentro dessa caixa, só que eu não consigo ter acesso, essa caixa está totalmente fechada e tal, eu não consigo enxergar o que está lá dentro. Então, mais ou menos, precisa ter um conceito aí popular do átomo, você entendeu a dificuldade, por que que se criam modelos atômicos. Quando você mexer com a caixa, você vai ter aqui, tá, a certeza que você vai ouvir um barulho aqui dentro, essa bolinha de bilhar vai bater aqui dentro, tá, ou essa bolinha de gude, sei lá, vai bater, você sabe que tem alguma coisa aqui dentro da caixa, tá, o problema é que você não consegue ver o que tem, mas você sabe que existe, ou seja, tem ondas sonoras que chegam ao seu ouvido e que dá para você afirmar que há alguma coisa dentro da caixa. Então, o átomo é mais ou menos isso. O átomo até hoje é como se ele estivesse dentro de uma caixa, você não consegue enxergá-lo até hoje. Falar assim, olha, esse é o modelo perfeito de um átomo. Você tem condições hoje, com a mecânica quântica, de você estabelecer o modelo mais próximo de um átomo ideal, mas ainda não dá para ser visto. Inclusive, com relação ao acelerador de partículas, lá na Suíça, tem um aspecto interessante, né, com relação ao acelerador. O que é o aspecto interessante? O aspecto interessante é que eles conseguem, as partículas girando, etc, tal, você consegue, não dizer assim, fotografar, entre aspas, a luz, tá, o feixe de luz ali, de onde estaria um átomo. Você vê até o feixe de luz para onde ele está passando, mas você não consegue ver a partícula em si o modelo com exatidão. Então, isso é um empecilho para a gente ter essa condição de um modelo definitivo, mas a gente chega bem próximo desse modelo. Mas, por outro lado, isso prova que ele é real. Não é só no campo imaginário, tá? Outra questão também que foi levantada com relação à questão do atomismo, é essa questão, tá, que fundamenta o atomismo, em função de vários modelos que se aproximam. Então, nós começamos no século XIX e adentramos aí o século XX com modelos atômicos, e ainda em 2013, o acelerador de partículas, ele propiciou a descoberta daquelas partículas elementares do Big Bang, que já se sabiam que elas existiam, que é aquela partícula conhecida como o bóson de Higgs, tá? Também aí, alguns dão a nomenclatura delas aí, porque é a partícula que estabeleceu o início do universo, ele estabelece a nomenclatura de o dedo de Deus, né? O bóson de Higgs. A gente vai ter oportunidade de trabalhar com esse fracionamento atômico, tá? Mas antes disso, bem lá no comecinho, o atomismo, ele começa a ganhar uma roupagem, digamos assim, uma roupagem mais sólida, a partir do momento desse matemático aqui, que é o Pierre Gassinde, já ainda no século XVI para o século XVII. Ele foi um dos primeiros a difundir uma teoria sobre a existência de átomos, uma teoria atômica, embora essa teoria ainda era muito no campo ainda dos pensamentos, das ideias, etc, tal, mas ele foi um dos primeiros a defender essa teoria. E ele já imaginava, tá? Nesse caso, que havia um vazio na natureza, e ele comparava muito com esse vazio, com o vazio existente no universo. Então, ele imaginava situações assim, quando você olha para o sistema planetário, ou você olha para o nosso sistema solar, ou você olha para o universo de forma mais abundante, se você pegar um telescópio, começar a visualizar à noite, você vê ali várias estrelas, tá? E você vê entre essas estrelas um vazio, tá? Entre os planetas, um vazio. Então, ele começa a imaginar, seria essa composição, isso no século XVII, seria essa a composição da matéria? Seria essa a explicação que nós teríamos para a matéria? Então, a matéria que era formada de um certo vazio, tá? E você tinha pontos ali, sólidos nesse vazio, etc, tal. Seria algo similar ao que nós temos no universo, se nós conseguíssemos diminuir o mínimo possível daquilo que nós chamamos de átomo? Esse cara, o Gassendi, começou a pensar nesse sentido. O pensamento dele foi interessante, porque o modelo atômico que muito se desenha nas camisas hoje ainda, né? Aquele modelo, né? Você tem um núcleo central e você tem em volta do núcleo, a gente vai ver esse modelo, estudando os modelos dos átomos, você vê uma bolinha no centro e em volta, assim, você tem os orbitais, né? Tem orbitais nesse sentido. Aquele modelo que você está careca de ver é o modelo de Rutenford, tá? Não é o modelo mais preciso, mas é o modelo que mais você vê no dia a dia, nos livros, etc, tal, que serve de ilustração. Esse modelo de Rutenford, ele é legal porque ele era um modelo planetário, né? Hum, é um modelo planetário. É, é como se tivesse o Sol no centro e o sistema solar em volta. Então, ficou conhecido até como modelo orbital. Só que esse pensamento de vazio e o pensamento, tá, dos átomos está compondo esse vazio no universo, de frações menores está compondo, esse pensamento, ele começa com esse matemático aqui na sua teoria, tá? Que ele estabelece, então, a sua teoria atômica. Depois, nós temos aqui, nós andamos um pouquinho mais adiante, esse cara aqui, o Boyle, que ele é muito difundido lá na Lei Geral dos Gases, e o ano passado, provavelmente vocês estudaram a Lei Geral dos Gases, Boyle e Mariotti. Não, ano passado não, acho que vocês vão estudar esse ano. Melhor... Não, ano passado nós vimos, sim, nós vimos alguma coisa sobre as isotérmicas, na física, lei de Boyle, tá? Esse cara aqui, ele estabelece, muitas vezes, alguns princípios que regem a movimentação de elementos gasosos, o Robert Boyle. E ele foi um dos mais incisivos na época dele, um dos mais concisos a se contrapor à ideia de Aristóteles com relação aos quatro elementos. ele diz, não, eu não abraço essa teoria, eu questiono essa... Nem teoria, na verdade, esse pensamento, vamos chamar assim, eu questiono esse pensamento e ele está equivocado. Tá? Juntamente com ele, depois, o Lavoisier, Antony Lavoisier, aquele que diz aquela cérebro frase, né? Todo mundo conhece, desde criança, desde o professor Fundamental 1, já falou alguma coisa sobre o Antony Lavoisier para vocês. A natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Aquela frase que você tem clássica lá, tá, de Lavoisier, esse cara, junto com a contestação do de Boyle, ele foi fenomenal para contrapor a ideia de que a matéria havia apenas quatro elementos na sua formação. ele foi mais longe. O que que eles fizeram, basicamente? Eles começaram a descobrir alguns elementos químicos minerais, ou seja, átomos que compunham elementos químicos minerais. Aí eles falaram, não, essa ideia aí de Aristóteles está totalmente equivocada. Na verdade, olha só, aqui eu tenho o elemento químico, sal, tá, um elemento mineral, aqui eu tenho outro elemento químico, aí foram retratando alguns elementos, aí, por exemplo, descobriram alguns elementos metálicos, já se conhecia, mas aí foi consolidado, tá, como, por exemplo, alguns metais como alumínio, ferro, tá, e eram elementos, a princípio, um número de 23, que eram os primeiros componentes daquilo que seria o que nós conhecemos hoje de tabela periódica com 122 elementos, tá, então aí eles começaram a descobrir elementos químicos, aí eles falaram, tá aqui, tá, prova incontestável daquilo que nós estamos falando, porque aquilo que nós estamos falando está de acordo com a ciência e é uma verdade, nós temos pelo menos 23 elementos químicos diferentes, tá, no ramo mineral, principalmente, no ramo inorgânico, que compõem a matéria, aí o pessoal começou a ficar meio, né, falou assim, olha, esses caras tem razão mesmo, esses caras estão comprovando através da experimentação, estão comprovando em laboratório, estão comprovando através da ciência, etc, tal. Então, a partir daí, cada vez mais, essa ideia aristotélica e o poder da igreja sobre a ciência, nesse quesito, inclusive, começa a diminuir bastante, tá, começa a diminuir muito, e essa questão de se pautarem pensadores gregos apenas, começa a perder um pouco de força no pensamento do cristianismo, tá, aí vem Isaac Newton, esse é o cara, né, lembra o ano passado que nós estudamos aí Newton? No ano passado nós vimos lá as três leis de Newton, né, o princípio da ação e reação, tá, terceira lei, princípio da dinâmica, segunda lei, e nós vimos também, além do princípio da dinâmica, nós vimos aqui, tá, o princípio da inércia, que é a primeira lei de Newton, esse cara é aquele cara, que sempre tá lá debaixo da macieira, aí a maçã cai sobre a cabeça dele, aí ele começa a questionar, o que será que trouxe essa maçã na minha cabeça, será que tem alguma força gravitacional que puxa a maçã na minha cabeça, enfim, esse é o Newton, e o Newton, ele tem um detalhe interessante, um detalhe legal, o que o Newton propõe, tá, ele propõe que essas questões gravitacionais, esse, o chão gravitacional que nós recebemos, que permite que nós fiquemos de pé sobre a Terra, etc, tal, que essa força da gravidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado, havia também uma certa influência dessa força gravitacional para os átomos em geral, para essas partículas, então a força da gravidade agia diretamente na formatação dos átomos de uma forma geral que nós não conseguimos ver, tá, só que aí tem um detalhe, o Newton, ele pensa na natureza corpuscular da matéria, o fragmento conhecido como átomo, ele pensa nesse fragmento simplesmente do ponto de vista da física clássica, tá, e depois nós vamos ver mais adiante, quando a gente começar a estudar os modelos atômicos, nós vamos ver que a física clássica, ela não consegue explicar, por exemplo, como é que você tem um átomo com um núcleo com partículas positivas e neutras, tá, e você tem na eletrosfera ao redor do núcleo, você tem as partículas negativas, se você tem partícula positiva próxima de partículas negativas, ocorre quando você coloca dois imãs invertidos, opostos diferentes se atraem, opostos iguais, ou seja, cargas diferentes se atraem, cargas iguais se repelem. Então, assim, era para ele falar assim, bom, pô, mas aí tá, tem um problema, né, porque o átomo, se ele tem um núcleo positivo, que a gente vai estudar mais à frente, e a parte em volta dele é negativa, como que ele não atrai as partículas negativas? Porque o eletronegativo, a eletronegatividade, é estudada na física clássica, ela fala disso sem o menor constrangimento, tá, fala sobre essa condição. bom, aí eles criaram uma física diferente daquela que Isaac Newton conhecia, que é a física que nós chamamos de mecânica quântica. Essa mecânica quântica, ela é mais utilizada na química do que na física propriamente dita, porque a mecânica quântica, ela tenta explicar os movimentos, tá, do núcleo do átomo em relação à eletrosfera, tá, as camadas de valência que a gente vai estudar, a gente viu ano passado, a gente vai voltar a ver de novo, tá, então ela tenta explicar esses movimentos sem utilizar-se da física clássica, porque pela física clássica, o átomo, ele iria se auto-aniquilar, carga negativa, sendo atraído por carga positiva, e ocorrer o aniquilamento da matéria, e não é isso que acontece na prática. Então nós vamos ver que Isaac Newton, ele acertou de derrubar a teoria de Aristóteles, só que depois, quase que 200 anos depois, a mecânica quântica que de fato vai explicar de forma mais concisa e correta os movimentos com o que diz respeito às partículas que compõem o átomo, tá, mas Newton foi um dos maiores físicos da história. E esse cara aqui é um cara muito importante, a gente vai começar falando sobre ele inclusive, depois sobre os modelos atômicos, mas vamos falar um pouquinho sobre a tese dele primeiro, tá, ele publicou em 1808 que era a tese ou teoria atômica da matéria. Esse cara aqui, John Dalton, ele foi importante para uma série de coisas não só na química, mas também na física, mas foi um grande cientista, mas uma coisa desperta atenção, tá, esse grande personagem da história da ciência. O que que desperta atenção? Desperta atenção que um dia ele foi à missa e chegou na missa, sentou-se, né, no banco, etc. Nenhuma pessoa que sentou-se ao lado dele falou para ele assim, mas o Dalton, conhecia ele, mas você veio com a meia errada, não é? Ele falou, por que que eu vim com a meia errada? Ele falou para ele assim, ó, porque você está com uma meia verde e a outra meia vermelha. Aí ele olhou bem e falou assim, não, eu me enxergo as meias nas mesmas cores. Aí, só para a gente saber também, um detalhe interessante que, um detalhe relacionado à genética, ele foi o primeiro a descobrir essa doença que ele tinha, que é o daltonismo, conhecido como daltonismo, em homenagem a John Dalton, um grande cientista inglês, aquela pessoa que tem dificuldade em distinguir as cores, né? Então, quando você pega várias cores, a pessoa olha e a sensação de visão que ela tem é como se ela enxergasse preto e branco. Então, ele olhava para a meia, uma verde e uma vermelha, ele enxergava aquilo tudo meio acinzentado, sabe? Então, ele é um dos primeiros daltônicos, pelo menos, que conseguiu diagnosticar o seu problema na história. E ele tem, então, os primeiros estudos sobre o daltonismo, que depois vem a ser comprovado como uma doença genética transmitida do cromossomo X, o cromossomo sexual. Mas, voltando à teoria atômica dele, o que ele propõe nessa matéria publicada aqui? Ele faz uma série de colocações acerca da matéria. Eu gostaria de destacar com vocês, gostaria que vocês destacassem, espero que vocês estejam já imprimindo o material, já tenho impresso o material de vocês aí da semana passada, tá? Eu vou sair colocando no fichário, alguma coisa assim, para ficar bem organizadinho. Aí, olha só, a primeira coisa que ele diz é o seguinte, toda a matéria, então, ele concorda com o Leucipe Demócrito, ela é feita por frações extremamente pequenas, e essas frações pequenas, presta atenção, ele usa duas expressões, elas são indivisíveis e elas são indestrutíveis, tá? Segundo o conceito dele, não quer dizer que o conceito dele estava certo. Naquela época, ele achou que o átomo, mas o átomo é divisível? É divisível, mas ele achou que o átomo era indivisível, indestrutível, invisível, que eu já sabia que era invisível, e era a menor porção da matéria, tá? Mesmo que ele sofresse determinadas transformações químicas, eles permaneceriam dessa forma, indivisíveis e indestrutíveis. Então, presta atenção no detalhe, aí você começa a questionar também, né? Porque o pensamento, um pensamento tem que ser um pensamento que questiona, não é que duvida, mas que questiona, uma mente que questiona, uma mente que estabelece algumas colocações. Por exemplo, imagina uma situação, você pega, coloca fogo no papel, mas aí se eu queimar folha de papel, ali nós estamos tendo um fenômeno químico, que é um fenômeno irreversível. Quando você queima folha de papel, a celulose continua ali? Ou essa celulose foi convertida em carvão? A celulose de papel. Então, muitas vezes em transformações químicas, você tem uma mudança radical na composição da matéria. Então, não é assim, porque a matéria é feita de celulose, não tem como eu destruir a celulose. Então, ele pensava mais ou menos isso. Então, era a linha de raciocínio que ele começou a estabelecer. Aí ele diz assim também, os átomos de um elemento químico, de um mesmo elemento químico, eles são idênticos. Bom, isso tem uma verdade, claro. Se você pegar uma caneca de alumínio, então, basicamente, os átomos que estão ali, eles são átomos idênticos de alumínio. Estabelecem entre si uma certa ligação metálica, e essa ligação metálica permite você formar, então, uma caneca, uma panela, uma barra de alumínio, etc. Os alumínios, como são átomos iguais, que formam ali essa ligação, ou podia ser uma barra de ferro, um fio de cobre, etc., você tem ali a ligação metálica entre eles. E são ligações estabelecidas entre elementos químicos que são idênticos. Até aí, tudo bem. E ele diz algo interessante também, que esses elementos químicos vão apresentar uma massa similar e um comportamento similar durante as transformações químicas. Isso nós vamos ver se isso de fato ocorre. Mas uma coisa é certa, se o elemento químico é o mesmo, por exemplo, se eu tenho lá um alumínio, o alumínio na tabela periódica, ele vai apresentar então a massa do alumínio. Nós chamamos de massa, número de massa. Então eles vão apresentar um número de massa concernente ao alumínio, pelo menos o mais comum deles. Então algumas coisas aqui precisam ser aperfeiçoadas e algumas colocações dele, estamos levando em consideração que nós estamos em 1803 para 1808 quando ele publica, algumas considerações dele não estão corretas, mas algumas têm uma lógica. Outra coisa que ele diz também aqui, no seu postulado, ele diz assim, átomos de elementos diferentes têm massas diferentes, é verdade. Se eu pegar a massa do hidrogênio, tabela periódica mesmo, você tem lá o número de massa em cima do elemento, você vai comparar a massa do hidrogênio com a massa do oxigênio, com o sódio, com o potássio, com o rubídeo, com o frâncio, com o cálcio, com o strônsio, são massas diferentes, porque são elementos químicos diferentes. Se são elementos químicos diferentes, são provenientes de átomos diferentes. e se comportam diferentemente nas transformações químicas. Então, ele faz essa proposta que esses elementos diferentes, têm massas diferentes e agem de forma diferente ao longo das transformações. Aí ele diz assim também, os átomos formadores de substâncias simples são átomos simples. Ah, então, Zé, se eu pegar uma substância simples, um oxigênio, ele está pensando mais ou menos assim, embora, não sei se ele pensou no oxigênio. O oxigênio, ele é formador de uma substância simples, e ele por si só, ele forma também uma substância simples. Ele pensou mais ou menos isso. Você tem o átomo de oxigênio, que é o O, com dois átomos de oxigênio, você tem o O2, que é o oxigênio que nós respiramos, com três átomos de oxigênio, você tem o O3, que é o ozônio, aquela camada que serve para filtrar a radiação ultravioleta. Então, ele estava com, tudo tem uma certa, dentro da lógica do contexto que ele estava vivendo, ele estava muito à frente de muitos cientistas na época. Aí ele diz assim, que a substância simples, ela não pode ser subdividida em outras mais simples, nem criados ou destruídos. Aí já, dá uma apertadinha aqui, porque o oxigênio é O2 e o hidrogênio é H2, o nitrogênio é N2, mas você pode dividir, hoje você sabe que você pode dividir, N mais N, N mais N dá N2, H mais H, que dá H2, a divisão é possível, o oxigênio é idem. Aí ele diz assim, os átomos compostos que constituem uma substância composta são formados por átomos simples. de repente, como ele pegou a água como exemplo, tudo bem. Só que a grande questão é o seguinte, não existe átomos compostos. Na verdade, depois você vai ver que existem substâncias compostas por átomos diferentes. Só que aqui ele está colocando como átomos compostos. Então a água não é um átomo. A água é formada por dois átomos, aliás, três, dois hidrogênios e um oxigênio. Só que no caso da água, ele diz assim, que a água seria constituída por um hidrogênio e um oxigênio, segundo a tese inicial dele. Nós sabemos que hoje, nós sabemos que não é assim, hoje são dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. E não existem átomos compostos, existem substâncias simples e existem substâncias compostas. Mas, tudo bem, levando em consideração quando ele escreveu. Aí ele diz assim, no postulado dele, nas transformações químicas, átomos de elementos diferentes combinam-se em proporções de números inteiros e simples para formar átomos compostos. Bom, para formar elementos, não átomos compostos. Aqui também ele dá outra falha. Certo? Então aqui é uma das leis que nós estudamos ano passado, que esse ano, nós vamos aprofundar mais que são as leis ponderais. Então, assim, ele tem razão em alguns elementos. Por exemplo, você pega lá o sal de cozinha, NaCl, você tem um Na, que é o sódio, e um cloro. Então, proporção, um para um. Você pega lá, sei lá, você pega lá o um para três, você pode pegar o K, vamos pegar o K, não, um aqui, três, Al, vamos pegar o Al, Cl3, cloreto de alumínio. Então, para cada um alumínio, você precisa de três cloros. Então, você teria a proporção de um para três. Dependendo da fórmula química que você está estabelecendo, você vai ter a proporção dos átomos que você tem, que você necessita para estabelecer, então, a composição daquela substância ou daquele composto químico. Certo? Então, assim, ele tem uma das leis ponderais, além da lei de Lavoisier, do princípio de conservação da massa, de Proust, que é das proporções, você tem a lei de Dalton também, tá? Que vai estabelecer o princípio volumétrico, né? Nós vimos no ano passado que a gente vai voltar mais adiante e falar sobre isso, a gente vai entrar mais a fundo sobre isso. Então, assim, foi um cara importante, só que ele errou no princípio fundamental do átomo. Por que ele errou, José? Porque ele disse que o átomo era indivisível. Na época dele, já estava bom pensar em alguma coisa sobre o átomo, mas posteriormente é comprovado que o átomo é divisível e não indivisível, tá? Então, ele cometeu, derrapou um pouquinho, cometeu um pequeno erro nesse quesito. Digamos assim, um pequeno grande erro. O que vai falar um pouquinho da história dele, como eu falei pra vocês aí, ele é importante aí com relação à questão do daltonismo, tá? A distinção de cores, das pessoas que nascem, às vezes, com problemas nas células fotossensíveis, no fundo dos olhos, nós chamamos de cones. aliás, alguns animais nascem sem, só tem bastonejo, não tem os cones, então não vêem cores, tá? Alguns animais vêem preto e branco, como o goi, por exemplo, cachorro, né? Eles vêem tudo como se fosse um daltonio. Aí eu quero falar um pouquinho, abordar aqui, um aspecto, antes da gente falar dos modelos atônicos, da alquimia. O Zé, alquimia é legal, ó, alquimia é um negócio meio doido, no... Alquimia é algo que misturava meio que a essência era arte, ciência e magia. E ela, ela percorreu em um caminho longo, em torno de 1.400 anos de história, tá? Em que as pessoas buscavam basicamente duas coisas, que era o grande sonho. Buscavam a vida eterna através de um elixir, ou de uma medicação aqui, o elixir da vida longa, aquele que tomasse esse elixir, ou essa medicação, ele se encontraria com a imortalidade, tá? Então, os alquimistas buscavam esse elixir. Oi, pode falar. Desculpa interromper, mas você vai mandar depois pra gente? Não, esse aqui você já tem, esse aqui é aquele da semana passada, é o mesmo. Ah, tá. Então tá, obrigada. Aqui eu posso até mandar de novo, se vocês não... de repente você perdeu ali, mas eu posso até mandar de novo. Tá, porque esse aqui é o mesmo da semana passada, só tô dando sequência, mas no final da aula eu coloco de novo no grupo aí, tá? Mas aí você tem duas coisas aqui, ó, você tem tanto a pedra filosofal, quanto o elixir da vida longa, que eles buscam com ansiedade, né? Na verdade, é, eles não encontraram nenhuma coisa, nem outra, mas eles fizeram muitos testes com elementos que eles nem conheciam. E ao fazer testes com elementos que eles nem conheciam, eles dão um pontapé inicial aqui, ó, tá? Muito importante pra química posteriormente conhecida como... Então, a Gabi, você falou que mandou o material semana passada, só que só veio uma folha e era tipo da apostila, não era do Orde, não. Tava tudo borrado a imagem ainda. A folha que foi pra vocês aí? É, eu vou te mandar, aí você vai ver o que você mandou pra gente. Eu perguntei num grupo, só que o Antônio e o Carlos falou um negócio lá e eu falei, ah, então tá bom. Deve ter acontecido algum problema, então eu vou mandar de novo, então eu esqueci, oi. Eu consegui imprimir direitinho, ué? Então, isso que eu não tô entendendo, porque é documento Word, né? Deixa eu ver aqui. A natureza corpuscular da matéria. Aqui, ó. Aí, tá aqui, ó, natureza. Vou mandar de novo aí, ó. É o mesmo na semana passada, ó. ver se vai receber direitinho no Word, porque é pra receber direitinho, já tá aí no WhatsApp de vocês, ó. É o mesmo que eu tô usando aqui, depois vocês testam aí pra ver se tá com algum tipo de problema. Mas não é pra dar problema, não. Estranho. Mas aí você conseguiu... Não, agora tá direitinho. Então, esse aí, é o mesmo. Mas de repente, aí eu não sei, pode ter dado algum problema ainda, mas aí tem gente que imprimiu. Mas aí só mudou, porque o seu tá no Word e o nosso é só uma página mesmo, não é do Word e tal. Ah, tá. Mas esse aí vocês conseguiram. De repente, a menina, será que a menina não tirou o print e te mandou, não? Às vezes tirou o print da tela que eu tava passando aqui e às vezes acabou enviando o print, né? Por isso que fica meio borrado. Agora, olha só. Então, nesse caso aqui, ó, por que que foi importante, hein, essa questão dos alquimistas, etc e tal? Qual foi a grande importância deles, tá? Nesse afã de descobrir, né, a pedra filosofal e o lixo da vida longa, o que que eles conseguiram descobrir aqui, na verdade? Eles foram descobrindo, aliás, eles conseguiram, é, no chute também, viu? Não foi muito programado, não. Mas por fazer aquelas misturas meio doidas deles lá, olha só o que eles descobriram, acabaram que descobriram substâncias aí que foram utilizadas posteriormente como remédios, tá? Então, tá aqui, ó. Aí os remédios, ó. Alguns remédios foram desenvolvidos. O ácido acético, que é o vinagre, ó. Eles acabaram que, nesses experimentos, eles descobriram o vinagre, tá? Ou desenvolveram o ácido que é usado para limpeza, né? Que a gente chama de ácido muriático, mas que tem também no nosso estômago, tá? Que é o ácido clorídrico, HCL. Também foi por essas reações aí dos alquimistas, e acabaram que contribuindo aqui para a descoberta, ó, do famoso ácido sulfúrico, H2SO4, ó. Descobriram também aqui, ó, o NACL, o sal de cozinha, tá? Que era um elemento que já existiu, né? Então, eles foram fazendo experimentos e reações químicas que levaram à descoberta desses elementos, tá? Então, assim, e principalmente nesses últimos 200 anos aqui, ó, entre 1400 e 1600, tá? Eles começaram, então, a ter um foco com relação a curar doenças. E aqui, ó, você tem, né, o precursor dentro da alquimia daquilo que nós chamamos hoje de indústria farmacêutica para a medicina. E esse precursor é exatamente esse aqui, ó, hiatroquímica, tá? Ele é o precursor da indústria farmacêutica ou da moderna química utilizando aí os recursos através de medicações que vêm, então, a salvar indivíduos. Então, a hiatroquímica é um ramo final da alquimia que abre as portas para as medicações que nós usamos hoje, tá? Que abre as portas para estudarem as medicações que nós usamos hoje. Então, aqui também, ó, nós tivemos aí com com os erros deles, nós tivemos também alguns pontos positivos. Olha, alguns extratos alcoólicos utilizados como tinturas, como tintas mesmo, tá? Eles foram um dos primeiros a usar aqui remédios à base de ópio. Hoje, você usa remédios, né, derivados do fungo, de onde você extrai o ópio, e esses remédios, eles são sedativos. Então, até hoje, você usa os opióides, tá? para dor, pessoas que estão com doenças terminais, doenças que geram muita dor, muitas vezes, eles são sedados. E até hoje, opióides são utilizados pela medicina, tá? Como sedativo. A morfina mesmo é derivada de um tipo de ópio, tá? Aqui você tem, ó, substâncias que hoje não se usa tanto mais, mas eles foram os primeiros a descobrirem aqui que os substâncias derivadas do mercúrio era um antisséptico. Não sei se vocês lembram, provavelmente não, mas houve uma época aí, na década de 90 para o início dos anos 2000, em que o pessoal passava mercúrio, aquele mercúrio vermelhão mesmo, tá? Como um antisséptico. Até que foi proibido, né, quando você tinha um determinado ferimento. Aí começaram a usar mais o iodo, tá? Que é menos preocupante. E depois, aqui que eles descobriram também o enxofre, o enxofre aqui, o S, ele mata fungo, que nem, por exemplo, frieira no dedo, manchas na pele. O iodo é um antimicótico, ele é um produto antifúngico. Eles descobriram também que o ferro era extremamente importante para processos anímicos, porque o ferro ele faz parte da hemoglobina, tá? E o oxigênio ele adere-se ao metal ferro, então esse oxigênio, então ele vai ser transportado do nosso corpo através do ferro, quando você tem uma deficiência de ferro, você entra em quadro de anemia ferro-priva, que a gente chama, tá? Então, pra você, muitas vezes, o médico, ele vai prescrever o sulfato ferroso pra você corrigir a deficiência de ferro no organismo. Então, isso foi muito importante, tá? Então, assim, a alquimia era um negócio muito doido, é, começou com um negócio muito doido e no final abriu portas pra ciências químicas farmacêuticas que tanto atuam hoje na medicina. Então, por isso foi legal nesse quesito, tá? E esse cara aqui que eu falei pra vocês, o Boyle, ele é autor desse livro aqui, O Químico Cético, tá? Esse cara foi o cara, então, que bateu de frente com relação a qualquer misticismo e falou assim, olha, essa história de alquimia da perspectiva de misticismo e de magia acabou. Agora nós vamos ficar apenas com a ciência, tá? Nós vamos acreditar naquilo que nós podemos comprovar em laboratório. Depois ele estabelece a famosa lei de Boyle-Mariot, né? Que é a lei dos gases perfeitos, os corpos mantidos em temperaturas constantes, e aqui o livro dele, né? O Químico Cético. Agora aqui, Lavoisier, esse cara aqui é bem fera, né? Falei pra vocês, esse cara aqui foi um dos pais da química do século XVIII, o maior químico do século XVIII, tá? Por que, Zé? Porque ele tá diretamente vinculado aqui, ó, a descoberta dos elementos químicos principais, tá? E ele conta aqui com a ajuda de alguns, por exemplo, esse cara aqui, ó, o Henrique Cavendisky, ele é um cara que consegue pôr fogo, né, no hidrogênio que ele nem conhecia, mas aí começa, então, a descobrir o princípio ativo do gás hidrogênio, que até então não se sabia ao certo, tá? Cavendisky, tá? Esse cara foi fantástico. Esse cara aqui, ó, o Priestley, um cara muito sacado. Esse cara, ele fez o seguinte, ele colocou um ratinho debaixo de um... Pegou, tipo, essas formas de bolo transparente, que você coloca sobre o bolo pra mosca não sentar, e colocou o rato embaixo da forma transparente, tá? Aí, o que aconteceu? Passou um determinado tempo, o rato morreu. Aí, ficou com aquilo na cabeça, né, por que que o rato morreu? Aí, colocou uma planta debaixo da forma transparente. Passou um certo tempo, a planta morreu. O que será que tem aí, hein, que tá matando? Aí, beleza, aí colocou o rato e a planta juntos. Colocou a comidinha pro rato ali e tal, e os dois sobreviveram ali, comida e água pro rato. E os dois sobreviveram. Aí, ficou naquela, por que que os dois sobreviveram juntos e não sobrevivem separados? Morrem, né? Bom, a razão era muito simples, tá? A razão é que a planta, ela precisava do CO2 liberado na respiração do rato, a planta precisava do CO2 pra realizar fotossíntese. E ao realizar fotossíntese, ela produzia, tá, açúcar, que é o carboidrato, e liberava o oxigênio a partir da quebra da molécula de água. Esse oxigênio era utilizado pelo rato e o rato respirava. Agora, quando o rato ficava sozinho, enquanto tinha oxigênio dentro do ambiente, ele respirava normalmente. Acabou o oxigênio, ele começava liberar o CO2 e inalar o CO2. Aí, inalando, inalando o CO2, morria por asfixia. A planta, a mesma coisa. O que acontecia com a planta? A planta ia respirando normalmente, etc, tal, ia produzindo oxigênio. Só que, a chegar no momento, que faltaria oxigênio, porque a planta também respira, para a planta respirar. Como a planta deixaria de respirar, o CO2 não era liberado pela planta mais, na respiração. Aí, não tinha como ela captar o CO2 para realizar a fotossíntese, ela não conseguia produzir o seu próprio alimento. Como ela não conseguia produzir o seu próprio alimento, ela também morria. Então, aqui, por que foi importante isso? Foi muito importante, foi em 1774, século XVIII, foi muito importante, porque ele começa aqui a direcionar para a descoberta dos gases respiratórios. Isso foi fundamental. Até que, dois anos depois, o Lavoisier, com seus experimentos, ele consegue aqui, mostrar um resíduo de nitrogênio, que é o gás, N2, e consegue já apontar por ar vital que nós usamos na respiração, que ele chamava de ar vital, que depois ele é nomeado como oxigênio, que é o nosso ar vital. Então, apontava para isso, foram descobertas fantásticas, nós tivemos, e aqui ele consegue, através da mistura aqui de ar, do hidrogênio com oxigênio, ele consegue aqui, recompor isso aqui e formar água a partir dessa mistura aqui. Ele aquece e consegue fazer a mistura aqui para a formação da água e de outros óculos também. Depois você tem o Pasteur, Luiz Pasteur, ele foi o cara que desenvolveu a vacina antitetânica, muito utilizada até hoje, e o processo de pasteurização do leite. Você eleva a temperatura do leite por menos de quatro minutos, o leite está gelado, ele vai a 50, 60 graus Celsius, aí você abaixa a temperatura de uma vez, aí o leite, você tem um leite ali pasteurizado. O que acontece nesse processo? Grande parte das bactérias que são maléficas, que estão no leite, elas são erradicadas, então quando você toma o leite, você toma o leite de uma qualidade melhor. Então vamos parando aqui, que eu vou ter que entrar no segundo ano. Alguma pergunta? Alguma colocação? Até agora não estou mais na história. Então essa outra, não deu para eu começar hoje, a gente começa semana que vem, essa outra parte dos modelos atômicos, mas deixa guardadinho aí, que semana que vem a gente, tá? Dá sequência dos modelos atômicos aí, vamos começar falando da ampola de crux, que eu mandei o material para vocês no início da aula. Façam os exercícios, tá? Para a semana que vem, e vai treinando também. Deixa eu pedir para vocês o favor de manhã, o mesmo favor, vocês coloquem para mim aí, já entra rapidinho, quem está presente, aí depois fica guardado aqui para mim, coloca só que você está no chat aí, você coloca só presente, entra e coloca presente para mim, só para eu ter aqui o... a relação de vocês aí, que estão presentes. Beleza, então pessoal? Então é o seguinte, segunda-feira eu volto com vocês, três aulas hoje, foi rapidinho, né? Passa rápido. Qualquer coisa, se tiver dúvida, no transcorrer da semana, tá? Me avisem, manda aí no...